Música Música Esse cara tá de confusão Esse moço vai fazer besteira Tira ele que vem com essa dança A gente pode dançar a pose Uma vez inteira A gente pode dançar a pose Tem um arco do morró Respeito prevalece Todo mundo que vem Nossa gente é de dança O que não acontece Você tem verdade De pouco mal educado Que deve desarrumar Não desarrume não Para a gente da valente Bate de baixo do chão Não desarrume não Para a gente da valente Bate de baixo do chão Não desarrume não Não desarrume não Para a gente da valente Não desarrume não Não desarrume não Não desarrume não Para a gente da valente Para a gente da valente Não desarrume não No desarrume não Não desarrume não Não desarrume não Para a gente da valente Obrigado.